Meu Deus do céu, tava tão fácil de apagar aquele fogo ali, mano. Agora não vai camar ali, tem que tirar a boca. Tudo o carro tem que ir indo. Gente, pelo amor de Deus... Esse carro da época já deu. Sai da... De que é esse carro branco aqui? Vou botar no de cima agora. É um pouco. Esse é o que eu vou fazer. Esse é o que eu vou fazer. Vou botar no de cima. Vou botar no de cima. Tá bom.